Música Uma mulher sofreu ferimentos após colidir sua motocicleta em um veículo na avenida Dr. Angelo Moreira da Fonseca. O acidente foi perto da unidade de pronto atendimento no início da noite de sábado. Os dois veículos seguiam para o centro da cidade quando a motociclista se perdeu na via e colidiu na lateral do veículo Gol. Com o choque, ela desequilibrou e caiu no asfalto. Uma equipe do corpo de bombeiros socorreu a mulher. Bom, foi uma colisão ali moto alto, né? A vítima veio a cair no chão sofrendo alguns ferimentos. O tipo de ferimento que possuía quando vocês chegaram lá? Ela tinha contusões e escoriações pelo corpo, sem gravidade. Ferimentos então considerados leves aí, ela estava sozinha na moto? Estava sozinha na moto, ferimentos leves, sem risco à vida. Ela sofreu uma contusão no ombro, causada possivelmente pela queda ao solo e escoriações nos braços e em uma das pernas. Estava consciente, porém bastante agitada devido ao acidente. Ela foi colocada em maca, imobilizada e encaminhada para o hospital Opecã. Sim, é feito todo o trabalho para o hospitalar e encaminhado para o hospital para cuidar dos médicos. O condutor aí do veículo, até mesmo ocupantes do veículo, alguém se feriu? Não, negativo. Colisões assim envolvendo motocicleta e auto, geralmente, a maioria das vezes é o motociclista que acaba tendo uns ferimentos. O condutor do carro, após perceber o acidente, parou para prestar socorro à vítima. Ele preferiu não gravar a entrevista, mas disse que trabalha em um posto de combustível e que estava se deslocando para mais uma jornada de trabalho. Tanto a motoneta quanto o automóvel não sofreram grande dano e a vítima foi encaminhada para atendimento médico. Mesmo assim, o condutor aí do veículo parou e esperou o socorro aí chegar? Sim, ficou no local ali, aguardando a chegada do socorro. Agora, quanto encaminhamento para qual unidade hospitalar? Bom, essa vítima foi encaminhada para o OPECAM, através da regulação do SAMU e até os cuidados médicos. Os danos aí foram de pequena monta, devido até a baixa velocidade dos veículos. No local ali não foi apurado os danos aos veículos. Legenda Adriana Zanotto